Eu fui nasci e criado Eu fui nasci e criado Eu vou pro cabaré e eu quero raparigar Eu sou o rei do cabaré do amor Aonde eu chego, onde eu vou? Eu sou o rei do cabaré do amor Aonde eu chego, onde eu vou? Eu fui nasci e criado no cabaré Eu vou beijar mulher e formando invadiado Eu fui criado no meio do desmanteio Aprendi ser puleiro e a raparigar Eu fui criado no meio do cabaré Eu vou pegar mulher e formando invadiado Eu fui criado no meio do desmanteio Aprendi ser puleiro e a raparigar No meio da mulherada, no meio da frutaria Tem uísque, tem cerveja toda hora e todo dia Que a som venha depressa, traga a mulher pra cá Eu vou pro cabaré e eu quero raparigar Eu sou o rei do cabaré do amor Aonde eu chego, onde eu vou? Eu sou o rei do cabaré do amor Aonde eu chego, onde eu vou? Eu sou o rei do cabaré do amor Eu sou o rei do cabaré do amor Aonde eu chego, onde eu vou? No meio da mulherada, no meio da putaria Tem um bisque, tem cerveja toda hora e todo dia Que a som venha depressa, traga a mulher pra cá Eu vou pro cabaré, eu quero rapariga Eu sou o rei do cabaré do amor Aonde eu chego, onde eu vou Eu sou o rei do cabaré do amor Aonde eu chego, onde eu vou Eu sou o rei do cabaré do amor Aonde eu chego, onde eu vou Eu sou o rei do cabaré do amor Aonde eu chego, onde eu vou Parei meu carro, numa avenida, numa esquina, numa rua Juro por Deus que eu senti saudade sua Fiquei pensando como tudo terminou Qual o motivo por que chegou ao fim essa nossa relação Você como sempre destruiu meu coração Não tem doutor que conserte a minha dor Me fale agora, qual o motivo do nosso amor se acabar Não tô arrependido, nem pedindo pra voltar Mulher bandida me deu uma explicação Hoje eu tô assim, bebendo os pares, sentindo saudade sua Dormindo no carro, acordando no meio da rua Não é assim que se acaba uma paixão Hoje eu tô assim, bebendo os pares, sentindo saudade sua Dormindo no carro, acordando no meio da rua Não é assim que se acaba uma paixão Parei meu carro, numa avenida, numa esquina, numa rua Juro por Deus que eu senti saudade sua Fiquei pensando como tudo terminou Qual o motivo por que chegou ao fim essa nossa relação Você como sempre destruiu meu coração Não tem doutor que conserte a minha dor Me fale agora, qual o motivo do nosso amor se acabar Não tô arrependido, nem pedindo pra voltar Mulher bandida me deu uma explicação Hoje eu tô assim, bebendo os pares, sentindo saudade sua Dormindo no carro, acordando no meio da rua Não é assim que se acaba uma paixão Hoje eu tô assim, bebendo os pares, sentindo saudade sua Dormindo no carro, acordando no meio da rua Não é assim que se acaba uma paixão Não é assim que se acaba uma paixão Uh! Homem e apaixonado é um cachorro Homem velho e mula é nova É pra morrer na Gaia Homem velho e mula é nova É pra morrer na Gaia Se não tomar viagem chega na hora E falha Homem velho e mula é nova É pra morrer na Gaia Homem velho e mula é nova É pra morrer na Gaia Se não tomar viagem chega na hora E falha Tem velho que só gosta de menina Bonita que saiba fazer amor Não me importa que gaste todo o dinheiro E para isso o velho tem valor Pra começar o velho é aposentado Tem muito gado e dinheiro para gastar Para ele não importa o que ele gaste Ele quer mesmo beber e raparigar Chupar na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito que o velho mandar Que o velho quando chega aos setenta Só serve mesmo é pra dormir e pegar Homem velho e mula é nova É pra morrer na galha, homem velho e mulher nova Se não tomar viaga, chega na hora e falha Homem velho e mulher nova Se não tomar viaga, chega na hora e falha Tem velho que só gosta de menina Bonita que saiba fazer amor Não me importa que gaste todo o dinheiro E para isso o velho tem valor Pra começar o velho é aposentado Tem muito gado e dinheiro para gastar Para ele não importa o que ele gaste Ele quer mesmo beber e raparigar Chupar na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito que o velho mandar Que o velho quando chega aos setenta Só serve mesmo é pra dormir e peidar Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não tomar viaga, chega na hora e falha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não tomar viaga, chega na hora e falha Alô meu amigo Marcelo Pepe X é som e toda a galera de cachoeirinha Esse é o negócio É saber quem sou eu, me diga quem é você Sou o tipo de cara que toda mulher quer ter É saber quem sou eu, me diga quem é você Sou o tipo de cara que toda mulher quer ter Eu sou o cara, sou o tipo caranhão Só pega mulher, avião, amigo, eu vou lhe dizer Só pega mulher de vinte anos pra trás Se tiver com vinte e cinco, tem raiva eu não pego mais É saber quem sou eu, me diga quem é você Sou o tipo de cara que toda mulher quer ter É saber quem sou eu, me diga quem é você Eu sou o tipo de cara que toda mulher quer ter A onda chega, só se vê o zu-du-zu Eu sou novo, sou boidinho, tomo o isque, rendo e boom Meu carro é equipado, ligo o som do paredão A novinha atrás de mim é a maior confusão E quer saber quem sou eu, me diga quem é você Sou o tipo de cara que toda mulher quer ter Quer saber quem sou eu, me diga quem é você É saber quem sou eu, me diga quem é você Eu sou o cara que eu sou doido virado A todo canto que eu vou, vou com uma mulher de lado Quando eu cano na parra, no meio da bagaceira Sao de casa numa quinta e volto na segunda vez Quer saber quem sou eu, me diga quem é você Sou o tipo de cara que toda mulher quer ter Quer saber quem sou eu, me diga quem é você Eu sou o tipo de cara que toda mulher quer ter Sou bom de lado e sem me apresentar A mulher liga pra mim, pega o rogo celular Eu chamo pro motel, toda hora elas vêm Eu tô doido, tô pirado, rasgando nota de cem Quer saber quem sou eu, me diga quem é você Sou o tipo de cara que toda mulher quer ter E quer saber quem sou eu, me diga quem é você Sou o tipo de cara que toda mulher quer ter Sou um coroa que já passei dos quarenta Diz que a mulher gosta de quem tem experiência Eu sou novinho e tenho dezesseis Minha tesão é só vando pra emprestar a vocês Quer saber quem sou eu, me diga quem é você Sou o tipo de cara que toda mulher quer ter E quer saber quem sou eu, me diga quem é você Sou o tipo de cara que toda mulher quer ter Vamos parar por aqui, deixa essa briga pra lá No ramo de segalã, chegamos a empatar O povo aplaudiu de pé, tanto você como eu Tá tendo de dez a dez, ninguém ganhou nem perder Quer saber quem sou eu, me diga quem é você Sou o tipo de cara que toda mulher quer ter Quer saber quem sou eu, me diga quem é você Eu sou o tipo de cara que toda mulher quer ter E aí, Jorvi, quero ver se você é galã pra acompanhar o rei seu pai Deixa comigo, meu pai, sou eu que a mulherada quer Respeita esses cabelo branco, moleque O povo conhece a minha pisada O povo já conhece o meu corró Esse ano eu quero fazer diferente Tem amor e de repente eu misturei com futebol Esse ano eu quero fazer diferente Tem amor e de repente eu misturei com futebol É o Brasil jogando E a bola entrando é um forró comendo E o povo dançando É o Brasil jogando E a bola entrando é um forró comendo E o povo dançando Quem vem a Coácia Vai apanhar Quem vem os camarões Vai apanhar Quem vem a Itália Vai apanhar Nós vamos dar de lapada e o Brasil quem vai ganhar Quem vem a Espanha Vai apanhar Quem vem a Alemanha Vai apanhar Quem vem a Alemanha Vai apanhar Que a Copa é no Brasil É o Brasil quem vai ganhar É o Brasil que eu tô com sempre em gol É o Brasil que eu tô com sempre em gol É o Brasil que eu tô com sempre em gol É o Brasil que eu tô com sempre em gol É o Brasil que eu tô com sempre em gol É o Brasil que eu tô com sempre em gol É o Brasil que eu tô com sempre em gol É o Brasil que eu tô com sempre em gol Que venha a Holanda, vai apanhar Que venha o Uruguai, vai apanhar Que venha Portugal, vai apanhar Que a Copa é no Brasil, é o Brasil quem vai ganhar Que venha a Inglaterra, vai apanhar Que venha o Japão, vai apanhar Que venha a Bolívia, vai apanhar Nós vamos dar de lá parte o Brasil quem vai ganhar Joga Brasil que eu tô com o centro e vou A taça é nossa e o Brasil é vencedor Joga Brasil que eu tô com o centro e vou A taça é nossa e o Brasil é vencedor Vamos recordar, que recordar é viver Manda esse homem embora Peta o pé na bunda dele Se ele não te ama, ele só te engana Ele só pensa nele Manda esse homem embora Peta o pé na bunda dele Peta o pé na bunda dele Se ele não te ama, ele só te engana Ele só pensa nele Incentiza esse homem Não merece o seu carinho O cara que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Segue a porta e não se cala Larga esse malo e vem morar comigo Segue a porta e não se cala Larga esse malo e vem morar comigo Bem que disse o cantor amado Batista Existem momentos na vida Que lembramos até morrer O fim dessa música O fim dessa música eu lembrei o alguém Que o destino não me deu direito de ter Que o destino não me deu direito de ter Vivemos apenas uma noite de amor E nada mais E você me falou Tantas coisas bonitas Do nosso amor De repente você se esqueceu e de nada lembrou De repente você esqueceu e de nada lembrou Sandra Sandra Como está você Que nunca vem Sandra Como está você Que nunca vem Até parece que você já tem outro alguém Parece até que você já tem outro alguém Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais perguntou Você jamais perguntou De onde venho Para onde vou De onde venho Não importa O que passou O que importa É saber Para onde vou Minha amiga Minha amiga Senhorita O que tem É quase nada Mas tem um sol Como abrigo Nós o que é seu E vem morar comigo É uma palhoça Lá no canto Da serra Que será Não sabe Mas o que é seu E vem correndo Bora Comer Diz aí Aqui é pequeno Aqui é pequeno Mas dá Pra nós dois Se for Precisa a gente aumenta Depois Tem um violão Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma baranda Que é minha E que é sua Simbora Betinho Vem morar comigo Doce negra Senhorita Vem morar comigo Vem 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 Morar comigo Doce negra Senhorita Vem morar Comigo Valeu Betinho de cachoeirinha Foi um prazer imenso Cantar com você Meu amigo É isso aí Meu amigo Bruno Ferraz Nós estamos juntos De misturado Irmão Senhor É na pegada do seu irmão É de cachoeirinha ouvir São Luís do Maranhão A chapa do melão para todo o Brasil Música Música Quando eu chego na balada Sei como é que é É grande carro novo E muita mulher Quando eu chego na balada A maior curtição Só vinha atrás Vinha atrás Do meu carrão Pois no meu carrão É bom Posso dizer a vocês Ela é turbinada É a D20 Viver o mês Meu carrão é bom Posso dizer a vocês Ela é turbinada É a D20 Viver o mês Ela tem espaço, tem nobre lugar, não tem nem paredão, suspensão a água Tem um whisky, Red Bull e teto solar, aonde ela com essa mulherada vai pirar Conheço o camara, fio e linha do morro, e lá em cachoeirinha, um hélio do juro Conheço o camara, fio e linha do boi, na devite veronês, cascato eu dou um show, eu dou um show, eu dou um show Eu dou um show, na devite veronês, cascato eu dou um show, eu dou um show, eu dou um show Eu dou um show, na devite veronês, a mulherada virou Alô, João Vitor Fim! Parajudi! E rito de São João! Quando eu chego na balada, sei como é que é, é grande carro novo, e muita mulher Quando eu chego na balada, é a maior curtição, não vim atrás de mim, atrás do meu carrão O meu carrão é bom, posso dizer a vocês, ela é turbinada, é a devite veronês Eu conheço o camara, fio e linha do bloi, na devite veronês, cascato eu dou um show, 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 na devite veronês, cascato eu dou um show, eu dou um show, eu dou um show, eu dou um show, na devite veronês, cascato eu dou um show, eu dou um show, eu dou um show, eu dou um show, na devite veronês, cascato eu dou um show, 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 na devite veronês, cascato eu dou um show, eu dou um show, eu dou um show, eu dou um show, na devite veronês, a mulherada virou. Alô, meus amigos, meu irmão Feiro, lá no Marinho, Vaque Chama, Vaque, tô chegando Chama mais um, meu gordinho Eu quero ver todo mundo dançando Na safona tocando e um vaqueiro agoiando Eu quero ver todo mundo colado nesse forró de gado Eu quero ver todo mundo dançando Na safona tocando e um vaqueiro agoiando Eu quero ver todo mundo colado nesse forró de gado O meu forró é assim É assim meu forró O meu forró é assim Tinti, porquinti, o meu forró é bem melhor O meu forró é assim É assim meu forró O meu cercão é assim Tinti, porquinti, o meu forró é bem melhor Eu quero ver todo mundo dançando Na safona tocando e um vaqueiro agoiando Eu quero ver todo mundo colado nesse forró de gado Nesse forró de gado Eu quero ver todo mundo dançando Na safona tocando e um vaqueiro agoiando Eu quero ver todo mundo colado nesse forró de gado Nesse forró de gado O meu forró é assim O meu forró é assim É assim meu forró O meu cercão é assim Tinti, porquinti, o meu forró é bem melhor O meu forró é assim É assim meu forró No Maranhão é assim No Maranhão é assim Tinti, porquinti, o meu forró é bem melhor Segura, Mourinho Segura, Mourinho Segura, Mourinho A moça da Pi Segura o Gordinho Como só perto do filho, a mãe perto do filho, você me perdeu Como tudo acabou, o jogo virou, agora quem sobe sou eu Como a força do vento, do pensamento leva a gente onde quer Eu assim vou vivendo, sofrendo e bebendo por essa mulher Assim eu vou vivendo, sofrendo e bebendo por essa mulher Ganda comigo assim! É coração, por causa dela já virou os casplar E sua baladeira não tem quem se pegar Por essa mulher eu estou na solidão É coração, por causa dela já virou os casplar Sua baladeira não tem quem se pegar Por ela eu estou na solidão Como só perto do filho, a mãe perto do filho, você me perdeu Como tudo acabou, esse jogo virou, agora quem sobe sou eu Como a força do vento, do pensamento leva a gente onde quer Eu assim vou vivendo, sofrendo e bebendo por essa mulher É doar, eu assim vou vivendo, sofrendo e bebendo por essa mulher Vamos lá, quero ver! Preparação, por causa dela já virou os casplar E sua baladeira não tem quem se pegar Por essa mulher eu estou na solidão Preparação, por causa dela já virou os casplar Preparação, por causa dela já virou os casplar E sua baladeira não tem quem se pegar Por essa mulher eu estou na solidão Tchau, Mouraque! Diretamente da chaca do Melão e São Luís de Maranhão Para todo o Brasil! Bora, Zé! Aqui! Tchau, Mouraque! É mais um! Tchau, Mouraque! Essa aí é recordando o Sajor em Cachoeira e Votovê Fui uma festa no Rio de Janeiro Peguei primeiro dentro do salão A vaqueira Maia me esperava Uma morena linda estava com a fuda mão A vaqueira Maia me esperava Uma morena linda estava com a fuda mão Lhe perguntei se era do antrote e diga Ela aí me respondeu que não E se eu sou filha de fazendeiro Estou a vinho vaqueiro pra sair da solidão E se eu sou filha de fazendeiro Estou a vinho vaqueiro pra sair da solidão Fiquei na festa com essa mulher Bebendo cana e correndo no morão O boi saia e na cadeia eu pegava E eu puxava e a listeirava como os campeão O boi saia e na cadeia eu pegava E eu puxava e a listeirava como os campeão Como levo minhas ruas na lãs e os cavalos eu já mandei levar Vamos embora a hora da chegada Eu vou pra barqueijada e vou pra barqueijada e vou te levar Vamos embora a hora da chegada Eu vou pra barqueijada e vou te levar Eu vou pra barqueijada e vou pra barqueijada e vou te levar Eu vou pra barqueijada e vou pra barqueijada e vou te levar Eu vou pra barqueijada e vou te levar Eu vou pra barqueijada e vou te levar Segura o boi, que esse boi vai valer Segura o boi, amarra o boi Derruba o boi, que esse boi vai valer Vamos lá! Segura o boi, que esse boi vai valer Segura o boi, amarra o boi, derruba o boi, que esse boi vai valer né E agora pressão homenagem ao grande cantor, o inesquecível, Adelino Nascimento Tava sentado na praça, quando um amigo chegou Me deu pra cantar um brega, um brega falando de amor Porque meu amor foi embora, me deixou nessa solidão Agora só prender e vou tentar me esquecer quem me deu valor Agora só prender e vou tentar me esquecer quem não me deu valor Eu vou beber, pra esquecer aquela ingrata É noite de lua, pego meu violão, vou fazer serenata Eu vou beber, pra esquecer quem tanto amei Já faz quase um ano, meu bem, que eu espero que você não vem Já faz quase um ano, meu bem, que eu espero que você não vem Tava sentado na praça, quando um amigo chegou Pediu pra eu cantar um brega, um brega falando de amor Porque o meu amor foi embora, me deixou na solidão Agora só prender e vou tentar me esquecer quem não me deu valor Agora só prender e vou tentar me esquecer quem não me deu valor Bora embora! Eu vou beber, pra esquecer aquela ingrata É noite de lua, eu pego meu violão, vou fazer serenata Eu vou beber, pra esquecer quem tanto amei Já faz quase um ano, meu bem, que eu espero que você não vem Já faz quase um ano, meu bem, que eu espero que você não vem Já faz quase um ano, meu bem, que eu espero que você não vem Agora maravilhosa, aqui da Chaca do Melão em São Luís do Maranhão E pra encerrar o meu show, eu agora vou cantar pra vocês um monte de refém Uuuuh! Ei, deu certo, velho, tô chegando Segura ali no ar, lá em Santa Luzia do Paruá, velho, amém Sou pedido em cachoeirinha, nasce pra improvisar E no canto que eu passar, minha parada é pesada E no rito de vaquejada, no forró de Gonzaga, pra cantar no meu sertão Vou dizer como é que é, 12, 11, 11, 11, 12, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 5, 4 Mais uma de hoje, mais três Deixo uma peça de mão aqui da Chaca do Melão E no cantador de vocês Uhuuu! Alô, eu que o Vilaqueiro Japão beijo pra dias E esse ry expanding que eu faço, eu faço ele na hora Tem fé em Jesus do céu, também em Nossa Senhora Corpo toca na safona, eu toco nessa viola Dou adeus e vou embora, chinelo Sopa os pé e doce, moço, moço, dez, dez, nove Toco oito, oito, sete, sete, seis, cinco, quatro Mais um, mais dois e mais três Faço o resto na carreira que é pra não pensar besteira O poeta de você Alô, Ximbica, na J, C, Rações e Variedade Em São Luís do Maranhão Já cantei no Pernambuco, já cantei no Ceará Lagoa e Piauí no Estado de Butá Eu já cantei no Pará e no Amapá também Já cantei lá em Belém e da seu carimbó Esse aqui é meu corró, sou beckim de cachoeirinha Da cabeça até os pés, moço, 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 meia, dez, nove Nove, oito, oito, sete, sete, seis, cinco, quatro Mais um, mais dois e mais três Vou voltar pra Pernambuco pra mexer no vucu-vucu Do cantador de você Ao meu amigo Pascoal, meu abraço, eu vou mandar Que ele é da poeta, que eu sou espetacular Ao meu amigo Damien, seu cartão, quatro por quatro Daqui raio, meu abraço, peça carro, morre e vem Doce, moço, 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 dez, dez, nove, 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 oito, sete, sete, seis, cinco, quatro Mais um, mais dois e mais três Damien é um vaqueirão, mora no meu coração É amigo de você Meu amigo Dorivan, meu abraço, eu vou mandar Na ele é composto, os fones, pessoas espetaculares Tem um figurinho que a G e G, esse que é meu irmão Esse aí quem corta carro no estado do Maranhão Doce, moço, 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 um dez, dez, nove, 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 oito, sete, 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 seis, cinco, quatro Mais um, mais dois e mais três O meu verso é no adoninho E louco, eu sigo o ninho Que é amigo de você Eu agradeço a dor, o menino prestigiado Eu vou terminar o show, tá na hora de eu viajar Muito obrigado a vocês Se errei, peço perdão Do estado do Maranhão, da Capita São Luís Hoje eu fico até feliz Na chaca do melão Do fundo, do coração Da sobo, é menino e gê Doce, moço, 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 dez, dez, nove, nove, oito, oito, sete, 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 cinco, quatro Mais um, mais dois e mais três Fale quem quiser falar Que eu nasci pra improvisar O poeta de você É isso aí, quero convidar o meu amigo Amado Edilson Pra cantar comigo essa canção Um prazer todo meu, meu amigo Betinho Está participando do seu mais novo CD Na porteira do destino Lembrei todo meu passar De quando eu era vaqueiro E trabalhava com gás Na casa que eu morava nem a madeira sobrou As portas se aprudeceram Veio o cupim, devorou E ali só mora a saudade Foi o que me restou E como eu posso esquecer o meu cavalo ligeiro O meu cachorro perdigueu E tanto me ajudou Dos boi, o carro e a canga Só a saudade ficou Lembro meu chapéu de couro Minha perneira e jibão Meu pá de espora amolado A bainha e o facão Assim era minha vida De vaqueiro no sertão Assim era minha vida De vaqueiro no sertão Alô meu amigo Josimar Prefeito lá de Maranhãozinho E sua esposa Detinha Prefeito de centro do Guilherme O único casal prefeito do Brasil Obrigado pela força Lembro dos boi, o carro e a canga Só a saudade ficou Dos boi, o carro e a canga Só a saudade ficou Quando posso esquecer o meu cavalo ligeiro O meu cachorro perdigueu Que tanto me ajudou Os boi, o carro e a canga Só a saudade ficou Lembro meu chapéu de couro Minha perneira e jibão Meu pá de espora amolado A bainha e o facão Assim era minha vida De vaqueiro no sertão Assim era minha vida De vaqueiro no sertão Assim era minha vida De vaqueiro no sertão Muito obrigado meu amigo Amado Edilson pela força Eu lhe agradeço de coração Valeu, Betinho Eu quero mandar um abraço Ao meu amigo Pedro de Tota Prefeito de Cachoeirinha Brevemente estarei aí Bom, essa música eu vou fazer agora Eu fiz em homenagem aos meus filhos E a todos os pais Que amam os seus filhos de coração Olhando naquela estrela lá no céu Como um presente de papai noel Deus te mandou pra mim Através de um olhar Uma paixão Uma paixão nasceu Vindo do amor de sua mãe Pelo você está aí Papai, eu agradeço tudo a você Por cuidar de mim e me ajudar a viver Te amo demais Quando você vai para viajar Papai, peça a Deus pra lhe abençoar Nas suas viagens E quando você vai Eu cuido de mamãe Papai, seu sucesso pra mim é meu sonho Quero que saiba Te amo de verdade Eu pra criar você Eu já dormi na rua Já me abracei com o céu e a lua Me acariciaram De tanta saudade É por você que eu lute Que trabalho tanto Filho, não tem riqueza Nem dinheiro no banco Pra mim ter você É minha felicidade Papai, eu agradeço tudo a você Por cuidar de mim e me ajudar a viver Te amo demais Quando você vai para viajar Papai, peça a Deus pra lhe abençoar Nas suas viagens E quando você vai Eu cuido de mamãe Papai, seu sucesso pra mim é meu sonho Quero que saiba Te amo de verdade Eu pra criar você Eu já dormi na rua Já me abracei com o céu e a lua Me acariciaram De tanta saudade É por você que eu luto E que trabalho tanto Filho, não tem riqueza Nem dinheiro no banco Pra mim ter você É minha felicidade É minha felicidade